Bem, como sabemos, a Mega Sena está acumulada, e o próximo concurso dos 25, 7 e 8, que vai correr, ele corre dia 29 do 3 de 2023, agora quarta-feira próxima, e está acumulado em 75 milhões. Agora, a questão aqui, quanto o próximo ganhador da Mega Sena, acumulada em 75 milhões, ganhará por dia, se aplicar na poupança? Bem, vamos ver o seguinte, em primeiro lugar, quanto é que está o rendimento da poupança? Esses são dados referência de 15 do 3 a 15 do 4 de 2023. Esses são os dados da poupança. Bem, como é que a gente vai calcular? Para a gente calcular esse valor, nós vamos ter que colocar aqui, rendimento. Primeiro, eu tenho que saber o mensal, rendimento mensal. Rendimento mensal, como é que eu vou fazer? É igual, 75 milhões vezes a taxa aqui, o rendimento mensal, que é de 0,5%. 1,7098, dividido por 100. É uma conta bem simples de porcentagem. Então, vamos lá, rendimento mensal. É igual. Só para não perder tempo com continhas, calculando, multiplicando 75 milhões por 0,798 e dividindo por 100, isso vai dar um rendimento mensal de 500 e 32 mil e 350 reais. Será que é bom? Então, ou seja, o ganhador da mega, se ganhar sozinho 75 milhões e ele aplicar na poupança, isso agora é referência nesse período. Ele vai ganhar por mês 532 mil e 350 reais mensais. Bem, e agora a pergunta aqui é o seguinte, quanto o próximo ganhador da mega senha acumulada em 75 milhões ganhará por dia se aplicar na poupança? Vamos supor, vamos considerar que seja um mês de 30 dias. Simples, né? É só pegar 532 mil e 350 e dividir por 30. Então, o rendimento mensal, 532 mil e 350. Agora, considerando o mês de 30 dias, o rendimento por dia é de 17.745. Então, esse é o rendimento por dia, conforme pedido aqui no anunciado. Quanto o próximo ganhador da mega senha acumulada em 75 milhões ganhará por dia se aplicar na poupança? 17.745. Esse é o resultado. Esse foi o resultado de 17.745 por dia. Bem, pessoal, se inscreva no canal, dê like e ative as notificações para acompanharem os vídeos do canal. Porque nesse canal a gente mostra resultados da loteria, cálculos de probabilidades e assuntos relativos às loterias. Tchau, 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 tchau.